Bom, vou falar agora daquele que é um pançudinho, filho de um cara rico, o pai dele tem um monte de imóvel, mas de vez em quando ele vai lá brincar com os pobres. Essa parece a biografia do Nhonho do Chaves, mas é do Boulos. O cara nunca trabalhou na vida. Mas deve ser difícil também preencher uma ficha de emprego no lugar dele e falar, nome Guilherme Boulos, idade 36, ocupação, ocupação. Aplausos